Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 nossa Vávamos na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, 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 nossa A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A delícia, a delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego A delícia, a delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Tchau, tchau Tchau